As oitavas de final da Libertadores de 2023 vai começar e aqui vai começar Libertadores de Pênalti 2023. E aí, quem será o campeão? E o campeonato de pênalti tem três regras. É apenas um jogo, não tem de volta. É CPU contra CPU, eu não mexo no time A e muito menos no time B. E a ordem dos batedores não sou eu quem faço. É a máquina que decide de acordo com o talento de cada jogador para bater o pênalti. Dito isso, estão preparados? Já deixa o like claro e inscreva-se no canal. Começando com o Atlético Nacional e Hassel, o Duque vai abrir para o Atlético Nacional. Está lá, 1x0 o Atlético Nacional. Agora o Paolo, o Guerreiro vai abrir para o Hassel que acabou de sair do Hassel. Ele foi para a LDU, mas acabou perdendo. Camisa 8, Pabon, 2x0 o Atlético Nacional vai se aproximando da próxima fase. As quartas de final da Libertadores. O Rauch até diminuiu, mas o Bangeiro pode abrir 3x1. Só que ele bateu muito mal. Bateu no meio, bateu fraco. E o Hassel não vai cavar, é lindo, empata o jogo 2x2. Será que o Candelo vai abrir 3x2? Não! O Hassel parece que vai virar. Que defesa do goleiro do Atlético Nacional. Tudo igual a última batida do Atlético Nacional. Pô, aí está de sacanagem, né, amigão? Libertadores, última cobrança. Tu vai cavar, bater bonito no meio? Aí pediu para ser eliminado. Pediu muito. O Hassel tem a chance e bateu. Hassel classificado. Se passar, pega a Boca ou o Nacional na próxima fase. Parabéns para o Hassel. Vamos para a segunda partida. E o Cavani do Boca vai abrir. Ele perdeu. Contratação nova no Boca aí na vida real. Já começa perdendo e o Nacional também perde. Tudo igual. Benedetto. Quem passar aqui pega o Hassel e ele cava no meio. Ensina o Cavani a bater pênalti. Se bem que o Benedetto isolou aqueles pênaltis contra o Corinthians. Olha aí. Que golaço do Martínez do Nacional. Tudo igual 1x1. Tem mais três cobranças agora. O Vila do Boca bateu muito bem no canto direito. O Boca está na frente. Vem um Gigliotti. Camisa nova. Esse é veterano. Bateu no mesmo canto direito. 2x2. Tudo igual. Agora, Romero. Oscar Romero. É ele mesmo. Ele fez. O goleiro do Nacional até que adivinhou o canto. Mas não conseguiu pegar. O Romero, ex-seleção argentina, também não consegue pegar. Tudo igual. Última batida aí do Boca de vínculo lá. Todo mundo bateu na direita. Será que tem um ímã ali no canto direito? Só pode. Agora, o Romero, ex-seleção argentina, se pegar a cobrança do Rodrigues, o Boca está na próxima fase. Vamos ver. Vamos ver. Bateu. O rapaziada não sabe o que é o Libertadores, né? Está cavando, achando que a vida é um morango. Pelo amor de Deus, né, compadre? O Romero garante o Boca na próxima fase. Então, teremos um clássico argentino. Boca e raça na próxima fase. Vamos para Del Valle. Deportivo Pereira aqui. Passar aqui. Pega o vencedor de Palmeiras. E também Galo. Que batida. Forte no meio. O goleiro nem teve reação. Olha o Del Valle saindo na frente. Bela defesa do Ramírez. Sornou o Sexto Corinthians. Pode botar na frente. Pode ampliar mais ainda. Porque já está na frente, né? Rodrigues pode empatar. Golaço. Tudo igual. Será que o Deportivo Pereira vai conseguir essa classificação heróica? O Ortiz bateu na trave. Sipá vai conseguir. Olha o Rodrigues. Camisa 9. Deportivo Pereira na frente. Agora, se o Perellano perder, vai ficar complicado para o Del Valle. Mas ele faz. Goleiro de um lado. Bola do outro. Tudo igual. O Cuarerevich vai bater agora. E fez. 3 a 2. Deportivo Pereira está batendo muito bem as cobranças. Só perdeu a primeira. Depois não perdeu mais. E temos aí o primeiro match point do jogo. Se o Dias perder, acabou. Quintana no gol. Mas ele não consegue pegar. Agora, mais um match point para o Deportivo Pereira. Se o Boca Negra fizer. Camisa 11 do Deportivo Pereira. Acaba para o Del Valle. Atual campeão da Sul-Americana. E também dá a recopa em cima do Flamengo Ramírez. Manteve o Del Valle vivo. Galeotti perdeu. Que bela defesa. Com os pés. Lembrou até a defesa do Vitor. Contra o Nunes. O Nunes do Luz. Não. O Tio Juana. Dentro da Independência. Se Deportivo Pereira fizer. Agora acabou. Mas ele perde de novo. Os deuses do futebol vão punir. Carabarral fez. 4 a 3. O Deportivo Pereira teve 5 match points, amigo. Agora é vez. Do Del Valle ter o seu primeiro match point. Se pegar, acabou. Se pegar, acabou. Mas ele bate muito bem o Medina. Que partida equilibrada. Schunk. Bateu. Perdeu. É mais um match point para o Deportivo Pereira. Gente, que isso. Uma partida que eu não dava nada. Você também provavelmente não dava nada. E está entregando tudo. Olha o Vasco. Esporrada no Valle. O Deportivo Pereira. Enfim. Ele vira o Del Valle. Primeiro a Zebra, hein. É Zebra. Isso daqui para mim é Zebra. É Zebra. Vamos ver quem vai pegar o Pereira nas quartas de final. Será que vai ser o Palmeiras? Será que vai ser o Galo? Vamos começar com o Rafael Veiga. Ele perde. Que isso, Veiga. O Hulk costuma perder também. Nossa. Que pauada do Hulk. Que golaço. Galo na frente. E Rony. Que cavada linda, Rony. É o Rony Rusk. Tem que respeitar. Guilherme Arana. É, Everton. Agora pegou. O Galo só está batendo forte. Piqueires bateu bem. Palmeiras pela primeira vez na frente. Everton no gol. Pavão na batida. Camisa 9. Que isso. O Galo está batendo muito bem, mano. Zé, Rafael. Camisa 8 do Verdão. Bateu bem. O Everson pensou que seria no meio, mas foi no canto. Vargas tem que fazer para empatar. Everton. Que bela defesa. Agora o Dudu tem a bola do jogo. Se ele fizer, senhores, acabou. Dudu contra a Everson. Dudu, 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 Dudu. O Palmeiras elimina o Galo e vai pegar o Deportivo Pereira na próxima fase. Está ali o Dudu comemorando com o Abel Ferreira. E está vivo, né? O sonho do tetra do Palmeiras está mais vivo do que nunca. Vamos para a chave da direita, começando com o Bolivar e Atlético Paranaense. O Bolivar sai na frente. O Bento não conseguiu pegar. Vitor Roque bateu no meio. O Atlético Paranaense que surpreendeu na Copa do Brasil de pênalti. Vou deixar o cardzinho, o vídeo para vocês verem. E depois o Bento começa com tudo. Já pega a primeira dele na competição. Canobio bateu fraquinho. Aí não, Canobio. Bateu muito mal. Vai ver o camisa 23 do Bolivar. Desloca o Bento. Golaço. 2x1 para o Bolivar. Vitor Bueno na batida. Perdeu o segundo consecutivo. O Furacão vai mandando mal na Libertadores. 3x1. Complicou demais para o Bolivar. Para o Bolivar não. Para o Atlético Paranaense. O Bolivar vai ter 3 match points. Se o goleiro pegar uma das duas cobranças, o Bolivar está dentro. O Atlético Paranaense sobrevive. Mas agora o Bento vai ter que pegar a batida do Berrarano. Berrarano, na verdade. Camisa 8. E lá vai ele. Camisa 8. Na batida. Pinto ficou no meio. Temos a segunda zebra da competição. O Bolivar se classificando para cima do Atlético Paranaense, senhores. Vamos ver quem vai pegar o Bolivar na próxima fase. Começando com o Enervalense. Ele fuzila no canto direito. Internacional na frente. Olha o Borra contra o John. Camisa 31. O Borra bateu muito bem, cara. O John até pulou no lugar certo. Reni, isso daí não costuma perder, hein? É, pênalti em Libertadores é com ele mesmo. Não tem jeito. Agora é a vez do Barco. Bateu no canto esquerdo mais uma vez. O John pensou que seria no meio. 2x2. Batidas bem cobradas até agora. Allan Patrick bateu bem também. 3x2. Internacional, muito bem. Renzo Fernandes. Camisa 10 na batida. Mais uma batida muito, super bem cobrada. Pedro Henrique, camisa 28. E faz. Bateu devagarzinho um pouco mais no alto ali. Cobrança perigosa. Mas deu certo. De La Cruz. O John não está acertando os cantos. 4x4. Carlos Depenha tem que fazer. E fez. Primeiro match point do jogo é para o Internacional. Está nas mãos de John. É Enzo Pérez, ídolo do River Plate. Duas libertadores nas costas contra John. Se o John pegar, acabou. John, 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 John. John. Está mal, John. Está mal, John. É ver do Johnny. Na batida. Bateu no meio. Cara, 100% para as duas equipes até aqui. Primeira vez que eu vejo isso nessas competições. E agora mais um match point a favor do Internacional. É casco lateral contra o John. John, 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 John. Errou o canto de novo. 6x6. Tudo igual. Gustavo Campanharo na batida. Que isso, rapaziada. Será que vai chegar a vez dos goleiros bater? Pode ser. Pode acontecer. Acontece. Olha aí, Aliendro. O jovem jogador do River Plate deslocou o John. Que isso, John. Está muito mal, John. Agora o lateral direito. O Bustos bateu. Pegou, Armani. Complicou a vida do Internacional. O primeiro match point do River. O River pode acabar com o Internacional agora e passar para as quartas de final. Dia, 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 dia. John. Pegou na hora certa. Chegou a ver do primeiro zagueiro. Vitão. Bateu muito bem. Será que o John vai pegar a segunda consecutiva? Está nas suas mãos, John. A classificação do gigante do Beira Rio. Do Colorado. Gonzalo Pires. John. O Internacional está classificado para a próxima fase. A galera vai comemorar com o John. E teremos na próxima fase nada mais, nada menos que Bolivar e Internacional. Grande confronto, hein? Grande confronto. Agora a chave da direita de baixo. O Ganso abre para o Fluminense. E a Fluminense e a Argentina e o Júnior. Que bela cobrança do Ganso. Fluminense na frente. Quem passar aqui pega o vencedor de Flamengo e o Olimpia. E o Torren começou com tudo. Podemos ter um frafru. Germán Cano na batida. O goleiro acertou o canto, mas o Cano bateu muito bem, compadre. É vez do Ábalos contra Fábio. Fábio não está pulando certo, hein? Arias. Esse daí não costuma errar. Bateu. Eu ziquei o Arias. Eu ziquei o Arias. Cabrera. É gol do Argentino e Júnior. 3x2. Martinelli na batida. A batida a camisa 8. Perdeu, Martinelli. Aí não, Martinelli. Não vamos ter o Fla-Flu ou vamos? O Fábio pode realizar dois milagres aqui. Não conseguiu. O Fluminense está fora da Libertadores de Pênaltis. O Argentino Júnior está classificado. E agora veremos quem vai pegar o Argentino Júnior na próxima fase. Vamos para as últimas oitavas de final. O Gabigol abriu para o Flamengo. 1x0. É Flamengo e Olímpia. Dois gigantes do continente se enfrentando. Matheus Cunha erra o canto. O Silva abre para o Olímpia. Tudo igual. Eric Pulga costuma bater bem os pênaltis e bateu mais uma vez. 2x1 o Flamengo. O Flamengo começa bem. Montenegro contra Matheus Cunha. Matheus Cunha no gol para lá. Matheus Cunha é o nome dele. O garoto jovem do São Paulo e do Flamengo defendendo. O Arrasqueta vai lá e abre 3x1. São dois gols de diferença. Ortiz contra Matheus Cunha de novo. O Matheus Cunha dá 4 match points para o Flamengo. O Flamengo vai ter duas cobranças e duas chances de defesa para liquidar o Olímpia. Pedro, 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 Pedro. O Flamengo avança. E vai pegar o Argentino Júnior nas quartas de final da Libertadores. Seria legal se fosse um fula-flu, né? Mas, infelizmente, o Fluminense acabou sendo eliminado. Primeira quarta de final. Racing contra a Boca. O clássico argentino Guerreiro. Ele que tinha perdido na primeira partida fez agora. Agora Cavani que perdeu na primeira também. Perdeu na segunda. Cavani do céu. Não sei nada de perder tantos pênaltis assim. O Romero salva o Cavani mais uma vez. Benedetto que fez no primeiro jogo. E fez agora no segundo. Benedetto salvando também a vida do Cavani. Morales. Camisa 27 contra Romero. O Romero está sendo o grande destaque desse campeonato de pênaltis, hein? E lá está lá. Boca na frente, próximo da primeira semifinal. O primeiro semifinalista. Cigale na batida. O Racing empata. Só que o Boca tem uma cobrança a menos. E é o Romero. Oscar Romero na batida. Ele desloca 3x2. O Boca vai ter dois match points. Começando agora com o grande Romero. Goleiro que foi finalista do Mundial de 2014 com a seleção argentina. E está lá em sua na batida. Romero. Ele fez. 3x3. Tudo igual. Mas o Advincula. Lateral colombiano. Pode acabar com o Racing. Classificar o Boca para a semifinal. Advincula na batida. O Boca está classificado. E vai esperar o vencedor de Deportivo Pereira e Palmeiras. Agora é a vez do Verdão. Será que o Pereira vai cometer mais uma zebra? O Everton não vai deixar. Já mostra que aqui é Brasil, aqui é Palmeiras. Veiga, 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 Veiga. Isso é Libertadores, Veiga. Ele cavou no meio. E perdeu. O Pereira fez 1x0. Olha o Rony na batida. Deixa tudo igual. O Palmeiras está vivo. O Deportivo Pereira também. Olha o Vidal fake aí. Bateu. O Everton. O Piqueires pode botar o Verdão na frente. Bateu no dentro. A sorte está com o Verdão. Será que o Everton vai pegar? Não. Golaço. Só que o Palmeiras tem uma batida a menos. E quem vai bater agora é o Zé Rafael. O que fez na primeira, se eu não me engano? Zé Rafael desloca muito bem. Goleiro de um lado. Bola do outro. 3x2 para o Verdão. E agora o primeiro match point do jogo. Está nos pés de Boca Negra e nas mãos do Everton. Se o Everton pegar, o Palmeiras está na semifinal para pegar o Boca. Golaço. E o match point está nos pés do craque. Ídolo. Dudu. Camisa 7. Eu acho que o Dudu não costuma bater muitos pênaltis assim na vida real. Mas vai lá ele, Dudu. Bateu. Está lá. Foi com emoção. O Palmeiras está classificado. Agora vai jogar contra o Boca para decidir o finalista da Libertadores de pênalti 2023. E aí? Será que vai dar Verdão? Ou será que vai dar Boca? Vamos para a terceira, quarta de final. Ener Valência. O Bolivar talvez vai surpreender mais um, hein? Talvez vai surpreender mais um 1x0 para o Bolivar. René na batida. Grande lateral esquerdo. Olha aí. O Bolivar surpreendendo. 2x0 para o Bolivar. Aqui é só um milagre, mano. Alan Patrick tem que fazer. Está lá. Há uma esperança para o Colorado. Para o gigante do Beira Rio. Dudu está lá. Se o Pedro Henrique fizer, iguala. Mas ele perdeu. Aí não, Pedro. Aí não, Pedro. O Bolivar vai ter 3 match points. Os bolivianos já estão ansiosos ali para comemorar. Fernandes camisa 9. João. Cara, se o Pedro Henrique tivesse feito, estava tudo igual agora nas últimas cobranças. Carlos Depenha. Se fizer, o Internacional continua vivo. Só que ele perdeu. De 5 cobranças, o Internacional perdeu. 4. 4, compadre. É muita cobrança perdida. O Bolivar elimina mais um gigante. E está na semifinal da Libertadores de Pênaltis. Vamos para a última. As quartas de final. Flamengo e Argentino. Júlios. O Gabigol manda um fuzil lá no alto. E é 1x0 o Flamengo. Matheus Cunha no gol. E ele pega a primeira. Cabreira. O Flamengo sai na frente. Eric Pulgar. Golaço. Será que teremos um Flamengo e Bolivar? Está se encaminhando para isso. Matheus Cunha. Ele e o Romero, para mim, são os destaques dessa Libertadores de Pênaltis. Surreal, chat. O Flamengo tem 5 match points. Pode aplicar um 3x0 para cima do Argentino Júlios. Se o Matheus Cunha pegar a cobrança do Cabreira. Golaço. O Argentino Júlios tem uma esperança. Vai ter que defender a cobrança do Pedro. O Pedro não costuma errar pênaltis. Camisa 9 do rubro negro. Pedro, 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 Pedro. Perdeu. Olha o Flamengo se complicando. Será que o Matheus Cunha vai pegar 3 cobranças? É o Gonzalez Metili. Ele na batida. Golaço. 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 Se o Everton Ribeiro perder, amigo, o Flamengo pode sofrer um back assim surreal. Everton Ribeiro na batida e fez. O Flamengo está classificado para a próxima fase. Vai pegar o Bolivar. Então teremos Flamengo e Bolivar, Eboca e Palmeiras. Três gigantes do continente. Uma grande zebra, que é o Bolivar. E aí, quem vai para a final? Vamos para a primeira semifinal. Palmeiras e Boca já se enfrentaram várias vezes. E o Veiga, enfim, fez um gol, hein? Abre o placar. Será que o Cavani vai errar três seguidas? Não, ele fez também para tirar a zica. Parece que vai ser equilibrado. Rony Rusko na batida. Golaço. 2x1 para o Palmeiras Benedetto. Está todo mundo fazendo. Estou sentindo uma tensão no ar. Piqueireiro na batida. Golaço. 3x2. O Palmeiras está muito bem. Vila contra Everton. Everton, Everton, Everton. Mais uma bem cobrada. Mais uma batida boa. Zé Rafael, camisa 8 do Verdão. Vai para a batida. Desloca muito bem o Romero. 4x3 para o Verdão. O Oscar Romero pode empatar. Mas o Everton vai pegar. Não. 4x4. Vamos para a última cobrança do Palmeiras. Antes das alternadas. Dudu. Fuzila no canto direito. É 5x4. O primeiro match point do jogo é do Palmeiras. O torcedor do Boca fica tenso. É só o Everton pegar que o Palmeiras está na grande final. A de vínculo faz. E vamos para as alternadas. O Mike vai para a cobrança e fez. 6x5. Que partida é essa, senhoras e senhores? Partida emocionante. Partida intensa. Tensa. Olha a torcedora do Boca desesperada. Se o barco perder, acabou. Everton! Para colocar o Palmeiras na grande final da Libertadores de pênalti 2023. O Palmeiras que sempre costuma ir mal nesses campeonatos que eu faço aqui no meu canal. Mas dessa vez chegou. E chegou para ficar, senhores. Que linda defesa do Everton. Agora vamos ver quem vai enfrentar o Palmeiras na final. Será que vai ser o Flamengo? Ou será que vai ser a zebra? Bolivar. É, veremos, veremos, veremos agora. Vamos para Bolivar e Flamengo. Decide o último finalista. Matheus Cunha já começa com tudo. Gabigol perdeu. Perdeu a primeira. Matheus Cunha pega a segunda. O Lampia, outro grande goleiro dessa competição. E pega do Eric Pulga. A música é da Libertadores que está tocando sem eu colocar, sem o editor colocar. O Bolivar abre o placar. Agora é vez do Arrascaeta. Arrascaeta na batida. E quase pega o Lamp. Que partida faz o Lamp? Fernandes, Matheus Cunha. Que partida é essa, Pedro? Pedro pode botar o Flamengo na frente, mas perde. Só uma cobrança feita para cada lado. É gol do Bolivar. O primeiro match point da partida é a do Bolivar. Se o Lamp pegar a cobrança da Everton Ribeiro, teremos Palmeiras e Bolivar na grande final. Everton Ribeiro na batida. Golaço! Primeira das alternadas. A Salsena, Matheus Cunha está no gol. Golaço também. Deslocou muito bem. Esperou Matheus Cunha se jogar para cobrar. Para chutar. E agora o Wesley. Eu não sei se ele era a melhor opção para seu sexto a bater, mas o Sampoli quis assim. Ele perde! Senhoras e senhores. A zebra está solta. O Bolivar simplesmente eliminou o Atlético Paranaense Internacional e Flamengo. Será que vai eliminar mais um brasileiro? Dessa vez o Palmeiras. Vamos ver na grande final agora. Vamos para a grande final da Libertadores de Pênaltis. O Veiga vai abrir. E cavou. Muita tranquilidade para o Veiga, hein? Muita tranquilidade. Melga contra a Everton. Começou muito bem. Será que o Verdão vai acabar com a Zebra? Bolivar. Que golaço do Rony Rusco. 2x0 para o Palmeiras. Se pegar agora a cobrança do Calegari. Fica grandão! O Palmeiras vai se aproximando do título da Libertadores de Pênaltis. Piqueires 3x0. O Palmeiras vai ter 5 match points agora. Só um milagre para o Bolivar, irmão. Os bolivianos ficam desesperados ali porque sabem que é quase impossível. Se pegar, acabou. É Everton! O Bolivar faz o primeiro. Palmeiras 3. Bolivar 1. O Zé Rafael tem a bola do jogo. Se fizer, acabou. É Zé Rafael contra a Lamp que não pegou ainda nenhum. Me pega a primeira. Que defesaça! O Bolivar continua vivo. Para continuar mais vivo do que nunca precisa fazer, é o Camisa 9. Fernandes vai para a batida e fez. 3x2. Agora está nos pés do craque, ídolo Dudu. Ele não costuma falhar nesses momentos decisivos. Será que vai partir do pé dele a cobrança do título? Lamp! Inacreditável! Lamp, 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 lamp. Vai, Everton! Everton! Para garantir o título do Palmeiras! Dudu e Zé Rafael fizeram uma força monstruosa para perder esse título. Mas o Everton falou, não! Vamos garantir o título da Libertadores da América para o Palmeiras! Ah, primeiro a Libertadores da América de pênaltis. Juntando aí com a Libertadores Real. São 4 Libertadores para o Palmeiras! É isso! Vai levantar a taça da Libertadores de 2023. O capitão é ele! Claro que é ele! O melhor da competição! Everton! Pegou tudo! Na verdade é o Gomes, né? O Gomes foi o capitão. Perdão, rapaziada! O Gomes nem chegou a cobrar, né? Era para o Everton levantar, mas está aí. Gustavo Gomes levantando a sua terceira Libertadores! A quarta do Palmeiras! O Palmeiras é campeão da Libertadores! E você já deixa o like, se inscreva no canal e me fale aí embaixo nos comentários quem vai ganhar a Libertadores desse ano. Será que vai ser o Palmeiras? Será que vai ser o Flamengo? Será que vai ser o Boca? Será que vai ser o Haça? Será que vai ser o River? Será que vai ser o Fluminense? Será que vai ser o Inter? Será que vai ser o Atlético Paranaense? Será que vai ser o Galo? Me fala aí embaixo nos comentários porque vai começar a pegar fogo a Libertadores da América. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui!